Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém competência da Justiça Federal em caso que apura repasses indevidos da Odebrecht. A sexta turma do STJ negou o provimento ao recurso interpulso por um empresário contra a córdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que manteve a competência da Justiça Federal para analisar a ação em que ele é apontado como representante dos interesses de um ex-governador de Pernambuco. O caso envolve suspeita de pagamentos indevidos realizados pela construtora Odebrecht. A ação apura os delitos de corrupção passiva e ativa, bem como lavagem de dinheiro, e foi instaurada após acordos de colaborações premiadas firmados por executivos da construtora. No recurso em habeas corpus dirigido ao STJ, o empresário alegou que o TRF-5 convalidou a usurpação de competência da Justiça Eleitoral no caso, por estarem presentes, segundo ele, indícios de prática de crimes eleitorais conexos aos crimes comuns em apuração. O relator ministro Sebastião Reis Júnior destacou que, para o TRF-5, as investigações não apontaram qualquer indício de crime eleitoral. Além disso, para o ministro, o inquérito policial não foi instaurado com base na suposta prática desses crimes. Citando precedentes do STJ, o ministro ressaltou que, para se chegar à conclusão da existência de crime eleitoral no caso julgado, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que não pode ser realizado na via utilizada, o recurso em habeas corpus.